Esse é o Magrela FG, tá pique o homem das caverna Vai puxar pelos cabelos Vai puxar pelo cabelo Mas eu tenho sua barba Esse é o Magrela FG, tá pique o homem das caverna Vai puxar pelos cabelos Sorpo foi ser o Magrela FG Sorpo foi ser o Magrela FG Canipute Pereira Subição Magrela FG DJ Tudark Oi terror europeus, cabelinhos Esse é o Magrela FG, que o homem das cavernas vai puxar pelos cabelos Vai puxar pelo cabelo Mas eu tenho sua palavra Esse é o Magrela FG, que o homem das cavernas vai puxar pelos cabelos O homem das cavernas vai puxar pelos cabelos Leitura FG